Não adianta julgar o preço, não adianta gritar o quanto eu mereço Não adianta amarra também vem de berço, o que passou nem foi um terço Quanto mais apareço, ali percebo que quanto mais eu te vejo Quanto mais me diminuo vejo, que quanto mais tento, mais eu cresço Quanto mais me vejo perdido, mais ali dentro de mim eu creio Perder a corrida pra morte, esse ainda é meu receio Quanto mais eu choro, mais eu oro e imploro, um banho de água sanitário e cloro Foda-se os rótulos, gasolina e fogo rogo, agora eu pego o voo, rançolo Quanto mais eu posso, mais o inimigo gosta que posto vídeo, stories e foto Essa é pra mostrar que falta muito pra gritar e fazer você chorar De rir e cagalhar, porque ninguém acha graça de um psíquico alpata Com fuzil doido pra matar, quanto mais a tinta acaba, mais acaba a garrafa Era tudo o que faltava, um pouco de desabafo e nessas linhas O pânico eu matava e tava com saudade de fazer uma dessa Aquela que dói mais que promessa, faz milagre mais que reza E no final parece que foi só uma conversa Uma conversa